Música A gente veio conhecer mais uma aventura aqui do Eco Park A gente que já voou de balão, é um voo muito legal A gente veio conhecer agora o circuito de arvorismo E o Vitor Pontes vai explicar pra gente como que funciona esse circuito Que ele estava contando pra mim Que é uma miniatura, digamos assim Do que vocês vão poder encontrar lá no Seringal Cachoeira Então, Vitor Boa noite, primeiramente É, esse daqui é um protótipo, podemos dizer, do Seringal Cachoeira Que o Seringal Cachoeira é o maior arvorismo da Amazônia Em árvores naturais No total de 16 plataformas E um arvorismo de 300 metros Então esse aqui foi só uma simulação Pra poder ter o primeiro contato com o arvorismo Que é uma prática, podemos dizer, de turismo de aventura Que proporciona adrenalina para os clientes Porque são cabos suspensos aéreos Que nós chamamos de plataforma para outra plataforma Então tem vários obstáculos Desde a Falsa Baiana, Pé de Pato Então enfim, tem vários obstáculos pra poder chegar na tirolesa Aí a gente tem a tirolesa maior E essa daqui é uma menor também Que faz parte desse circuito Isso, essa tirolesa é menor Ela está a 60 metros de comprimento 8 metros de altura E é só uma simulação pra ter o primeiro contato Porque o arvorismo não só é uma atividade Ele além de trabalhar mentalmente Porque você está ali tranquilo E também a forma da adrenalina De você buscar uma aventura Pra poder estar realizando uma atividade como essa Então convida o pessoal que está em casa Pra vir aqui ao Parque de Exposições e conhecer esse circuito Bom, esse circuito ele está dentro do Parque de Exposição Claro, na entrada Que dá acesso ao estacionamento Na entrada do parque No complexo do Eco Parque Que também temos aqui o balão E a tirolesa insana, né E queria convidar todos Pra ter esse primeiro contato aqui conosco Pra poder fazer o arvorismo E posteriormente estar lá no Seringal Cachoeira Que lá é um lugar belíssimo E estar em contato direto com a natureza também Isso que é o principal, né E não deixando de falar também Aproveitando que Essas atividades são todas com equipamentos de segurança Certificado e próprio para fazer essa atividade Então, Mila, vou conversar agora com a Luciana Mendonça Ela que foi ganhadora do Destaque Empresarial 2012 E ela é dona do frigorífico Ana Sara Luciana, como está sendo a exposição dos teus produtos aqui na Espoacre? Ah, graças a Deus está sendo muito boa A expectativa é muito boa em relação aos produtos Os clientes, todos procuram aqui a gente Pra saber todas as... tirar dúvidas sobre os produtos Que o frigorífico é novo Tem aí oito meses que estão os produtos no mercado E é uma novidade Todo mundo quer saber Todo mundo quer saber onde que compra Todo mundo quer saber as características da carne É um produto novo Muitas pessoas não conhecem ainda A carne de cordeiro Não sabem a diferença do que é uma carne de carneiro Uma carne de cordeiro E nós estamos aqui com essa oportunidade De estar mostrando o produto O produto como ele é nobre E também estar tirando essas dúvidas Para as pessoas conhecerem mais e melhor A respeito da carne de cordeiro Obrigado, Luciana Eu vim conhecer o estande da MediPlus Na Espoacre 2012, nesse momento A MediPlus já está há 4 anos no mercado acriano E ela é especialista É uma empresa que fornece tudo para laboratórios de análises clínicas Eu primeiro vou conversar com o Ivan Que vai explicar um pouco pra gente Esse trabalho que a MediPlus já oferece na nossa capital Há 4 anos Um sucesso E um sucesso de visitação também, né Ivan? Vamos falar desse trabalho? É verdade, Mirna A MediPlus nasceu no Acre há 4 anos Com a proposta de trazer exclusividade Trazer tecnologia para os laboratórios do Acre Trazer garantia de resultado Em parceria com a LabTest Trouxemos equipamentos automatizados De hematologia, de bioquímica E conseguimos estar presentes Em todos os laboratórios do Acre Praticamente todos os laboratórios do Acre São nossos clientes Em função da qualidade E do pós-venda Que nós temos como certo De que é um diferencial Nossa equipe técnica e científica Está presente em todas as negociações E tem sempre trazido O cliente para perto Com essa proposta de garantia de resultado De qualidade de resultado Olha, e qualidade em uma análise clínica É fundamental Mas a novidade Eu vou saber aqui com a doutora Rebeca Ela que é médica veterinária E vai falar exatamente Desta novidade Que a MediPlus Lança na Escoacre 2012 Ou seja Para quem Trabalha com animais Para quem tem os seus animais Para os veterinários Os médicos veterinários A MediPlus trouxe novidade Vamos falar sobre isso doutora Rebeca Vamos sim A novidade que a MediPlus está trazendo É a linha veterinária da LabTest A gente está trazendo todas as soluções Para as análises clínicas veterinárias Ou seja Para os resultados dos exames Os ossos animais serem cada vez mais reais E mais fidedignos A gente sabe que bicho é bicho Gente é gente Então eles não podem ser tratados Da mesma forma nos exames laboratoriais Então hoje a gente está trazendo aqui A máquina de hematologia Que é para fazer o mesmo exame de sangue Que a gente faz Normalmente O que o médico pede A primeira coisa que pede Quando o paciente entra Na veterinária não é diferente Então temos um aparelho Que ele foi fabricado e montado Especialmente para as análises Dos animais domésticos Cada animal tem um tipo de célula Então a gente precisa de um equipamento Que seja capaz de detectar essas diferenças Estamos trazendo também a tira de urina Para fornecer resultados Das análises urinárias Também extremamente confiáveis As reações químicas Elas não acontecem do mesmo jeito Para amostras humanas E para amostras veterinárias E a nossa linha de bioquímica É outra novidade Olha só gente Este é o resultado de empresas comprometidas Sempre trazendo novidade para o nosso estado E eu converso agora com a Carla Rocha Que ela é da Lab LabTeste Então a gente vai falar um pouquinho Que ela é assessora científica MediPlus Sobre por exemplo Essa máquina Você que está em casa Não entende realmente Por que precisa de tanta tecnologia Mas exatamente Porque os resultados de uma análise Precisam ter muita qualidade É isso que garante o sucesso de resultados Não é isso Carla? Com certeza E hoje o mais importante Que a gente prima É exatamente por essa manutenção Por essa assessoria Que a gente faz de pós-venda Eu como a parte de assessoria científica A gente acompanha o cliente diariamente Então assim Hoje a gente trabalha com automação completa Em todo o estado E o que é mais interessante agora É que o reagente que vai nele É específico para veterinário Eu tenho uma máquina Que eu posso fazer os meus exames humano Mas eu tenho um reagente diferente É diferente Esse é o grande diferencial desses equipamentos Que estão presentes em todos os hospitais Aqui do estado Em todos os laboratórios Particulares e públicos E isso hoje é o nosso diferencial Exatamente ter algo específico para os animais Sensacional Então hoje você conferiu essa novidade Aproveite para visitar Você que é do ramo A MediPlus Na Espoacre 2012 Do lado aqui do espaço do rodeio Do espaço dos shows Conheça esse trabalho De muita tecnologia e qualidade Hoje para você Nas minhas visitações Pela Espoacre 2012 Mila Acriáveis Que é uma grande parceria do nosso programa Fez uma parceria também muito interessante Com a Engefrio e Braschefes E o Paulo vai explicar para a gente Como que está acontecendo essa parceria Bom, essa parceria É uma parceria de sucesso Já vem dando resultado Na verdade eu estou aqui ao lado com o Marco Que é um amigo E uma pessoa que desenvolveu Na realidade um forno Uma linha de produtos Mas na realidade tem um forno muito especial Que nós introduzimos ele no grupo Araújo E hoje já tem no Pagpoco Nos cereais Na maioria dos supermercados E o projeto é A Acriáveis com o frango E a Braschefes Junto com a Engefrio Disponibilizar um produto Que é um frango específico Um forno específico Que o Marco vai explicar para vocês E nós vamos fazer um produto Que tem acesso Ao pequeno comerciante Para que ele possa assar esse produto Para que ele possa Trabalhar isso no comércio dele E viabilizar mais O comércio dele Então na realidade A Acriáveis quer popularizar o frango assado Através de um produto De alta tecnologia Para que realmente O pequeno comerciante Tenha rendimento Em cima disso Beleza Agora eu vou conversar com o Marco Que é da Braschef Engefrio Marco mostra para a gente Vamos caminhar até ali os fornos Para você mostrar Algum para a gente A gente trouxe para cá Os equipamentos Que são fornos especiais Esses fornos Eles deixam os produtos Mais hidratados Uma economia fantástica Por causa do isolamento De fibra cerâmica E a Engefrio Que é a nossa parceira A nossa distribuidora Aqui no Acre Tem feito um trabalho interessante Aqui Porque com essa Com essa Com essa união Acriáveis E a Engefrio E a Braschef A gente está conseguindo fazer Com que os negócios Melhorem Para o pessoal do Acre Para o pessoal do país todo Levando produto Agora o Paulo vai falar Para a gente Sobre uma novidade Muito bacana Que está aqui na minha mão Que é a carne suína Ultra light Fala um pouquinho Para a gente Sobre isso Pois é Isso aqui na realidade É um grande projeto Suinocultura Do governo do estado Em parceria Com a nossa empresa E na realidade Vai ser uma das maiores Suinoculturas do norte Em parceria com a AgroSeries E com a Pique Americana Nós estamos trazendo Para o Acre O que há de melhor Em tecnologia Tanto de instalação Quanto de animais Genética Justamente para trazer Uma carne suína Para o Acre Mais saudável Com menos gordura Com confiabilidade Com segurança alimentar Com animais saudáveis Com sanidade absoluta Esse é o objetivo E aí Como sempre O grupo Araújo Através do Aden Abraçou isso Com todo carinho Como fez com a Creaves E juntos Então estamos desenvolvendo Os produtos Industrializados Cortes temperados Cortes específicos Para o cliente Cortes frescos Embalados a vaca Ou seja Nós vamos revolucionar O mercado de carne suína No Acre Esse projeto Tem o objetivo Não só de fornecer Esse produto Mais saudável E mais fresco Para o acreano Mas como também Ser uma grande Empresa exportadora O frigorífico Que vai ser construído Em parceria Com o governo do estado É um projeto Que nasceu Na mão do governador Tião Viana Esse projeto Vem para mudar Também A cara do Acre Vai ser a primeira Exportadora Vamos dizer assim Do Acre De proteína animal Ou seja Nós vamos exportar Para Bolívia Peru Venezuela Para o Japão Para toda a América Latina Esse projeto É um projeto Muito grande Que envolve Muita gente Muitas famílias E nós estamos Muito animados E acredito Que vai ser um projeto Bacana Para a economia Acreana Para a população Acreana Em termos De rentabilidade E de qualidade De carne Música Música Música